Fala galera, é o seguinte, agora nós vamos fazer o seguinte Vamos pegar a nova skin do Clash Royale Isso mesmo, abóbora na cabeça Mano, queria ter uma abóbora aqui Vou colocar uma abóbora na cabeça Bom, é o seguinte, nós vamos pegar agora Esse, essa nova Abóbora, essa aqui ó, nós vamos pegar aqui A nova abóbora, já estamos, já abrimos Aqui jogando o desafio do Golem Conseguimos pegar tudo, então Agora nós vamos coletar tudo e vamos testar Jogando ela com esse deck aqui ó Que eu vou mostrar pra vocês, tá muito mais forte Agora, é o deck que eu já jogava E agora ele tá muito forte por conta do aumento No buff da bruxa, né, então Deu uma ajuda muito boa, hein Bom, vamos lá então resgatar aqui Vamos resgatar um token raro nesse momento Vamos lá, agora mais um Agora é um baúzão, baúzão, vamos ver Baúzão, beleza, já veio o jogo de Goblin Então tá GG, era o que eu precisava Então vou pular o raio, tá tranquilo Vamos agora, agora sim pegar A nova Torre abóbora, torre do Halloween Do Clash Royale, olha que beleza A nova torre Do Clash Royale, mano Muito legal, mano Agora vamos resgatar esse daqui ó Show de bola Deixa eu ver se a gente tem aqui Não veio nada, então vamos trocar Opa, beleza Vamos trocar aqui ó O Golem de gelo Por uma Tentar pegar aqui a jaula, né Será que vem? Não veio Tá bom, não tem problema não Vou pegar mais um raio aqui Agora a gente abre mais um aqui ó Mais um baúzão Opa, nova carta Veio nova carta Eu tenho então, preciso da nova carta E da jaula, mano Ó, a jaula já veio, nova carta também Então, de boa GG Veio as duas que eu precisava Vamos abrir mais um aqui Mais um baúzão Partiu Vamos trocar aqui ó Se vir a jaula Ou a nova carta É GG, mano Vamos lá então Partiu Mais um Terremoto Tá bom Não tem problema não Terremotão Tá tranquilo Vamos mais um Agora o último baú a abrir Tá bom, beleza Não veio a nova carta Vamos tentar trocar Vamos tentar pegar a nova carta Ou a jaula São as duas que faltam aí Pra poder completar minhas cartas Pra poder levar tudo pro nível máximo Eu não tenho dinheiro, né Tão pobre Mas As cartas eu teria Bom, não conseguimos Tá bom Tá tranquilo Agora vamos ativar aqui Na personalização Vamos ativar a nossa torre Para a torre da abóbora Aqui, torrezica Vamos jogar com esse daqui, cara Eu quero só ver Qual vai ser a ideia Agora Bora lá então Fazer um jogo aqui Vamos ver o que vai dar, rapaziada Bora lá então Pegamos o Mou O Mou O Mou Do Selangor Delta X Bora lá então, hein Eu tô ali com um Tornadão Então eu vou dar uma Deixa eu ver Tô pensando Tô pensando Tô pensando Vamos ver o que vai acontecer aqui Eu tô pensando em pôr Tá Tô batendo ali Tá bom Não tem problema não Vai ter que gastar, né A gente acaba com ele ali E ainda dá dano na torre, ó Uma Duas batidas E ainda vai chegando ali Opa, opa, opa Vamos botar aqui nossa Nossa peca Para acabar com ela ali Meu amigo Aqui não Aqui não, moleque Aqui não, moleque Vamos lá, vamos lá Vamos subir ali Já igualamos agora O dano, né Provavelmente Agora a gente vai Botar nossa bruxa ali, ó E aí a gente vai Segurar o ímpeto Daquele Lenhador ali Será que dá pra gente Colocar aqui nosso golem Será que dá pra colocar o golem Vamos, vamos Não passa, não passa, não Não passa, filho da mãe Não passa Não passa Golem, golem, golem Ai, mudou Ai, mano Era pra ter clonado antes Era pra ter clonado antes, mano Meu Deus do céu Bom Vamos tentar puxar lá Tudo lá pra cima Estourou Boa Beleza Vamos ver o que vai dar a fazer ali, ó Demos um bom dano Demos um bom dano, eu diria Bora ali Com pequinha Pega, pega Ai A peca demorou Trinta anos Pra descer Trinta anos Pra descer A peca demorou Mas tá bom, né Fazer o que, né É a vida, né Vida é assim Feita de sonhos Vamos que vamos Vamos botar aqui nosso mega servo Só pra não deixar bater Porque ninguém gosta de apanhar De um leador, né Vamos lá, vamos lá Tem que rolar aqui Tem que beber dragão aqui também Vamos ver se vai colocar Se ele combar eu boto Se não, deixa ele Tá Vamos começar lá de trás, hein Vamos começar lá de trás Beleza É agora, rapaziada É agora, mano Vamos ver o que vai rolar Agora a gente bota ali, ó O nosso golem E a gente puxa Ela pra cá, ó Puxa ela pra cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai, precisa beber dragão Precisa beber dragão Beber dragão, beber dragão Vamos, vamos Bora, bora, bora Bora, bora, bora Clona, clona, clona Clona Clonamos, clonamos Ai, deu zap Tá bom, levamos lá Levamos lá, levamos lá Tá bom, seguramos Levamos lá Tá bom, beleza Vou colocar aqui meu Minha bruxa desse lado Vou começar a tentar Gerar dano lá Gerar coisa Opa, pequinha, pequinha Pequinha, pequinha Vamos lá, vamos lá Bate, bate, bate Boa Boa Bateu, boa Opa, opa Ai, ai, ai Mais um Ai, filha da mãe Ai, filha da mãe Meu Deus Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tentar colocar aqui, ó Boa Seguramos Seguramos Boa Mano Levamos a partida Mano Ah, moleque Cê é louco, mano Cê tá louco, meu amigo Meu Deus do céu Deu bom, deu bom, deu bom Ó, ó, ó Deu bom, mano Maravilhoso Conseguimos mais 30 ali, ó Maravilhoso Mais 30, quase 30, na verdade, né Muito bom Vamos jogar mais uma Vamos ver o que vai acontecer Jogando com a nova torre Do rei A torre Das abóboras A torre do Halloween, mano Vamos lá Mais uma, hein Mais uma Vamos lá Partiu, partiu Vamos que Vamos Deixa eu ver o que acontece Botou o mago A gente bota o golem Botou o mago A gente bota o meu golem Já fica ligeiro Vamos ver o que vai acontecer, hein Ó, ó Já puxei pra lá Vamos ver se a gente consegue segurar ali Já tenta salvar o golem, né Pelo menos pra não perder todinho o golem, né Vamos ver, vamos ver se vai dar Não sei se vai dar Bateu ali naquele mago Boa Beleza, tá bom Tá bom Ativamos a torre Ativamos a torre Capaz de dar Ah, ele gastou Ele teve que gastar Não teve jeito Bota mais uma ali Boa Beleza, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Mais uma bruxa ali atrás De leve Não vai ser golem agora na frente, né Não tem jeito Vamos ver o que vai acontecer, né Se ele botar o mago Eu dou foguetada Dou foguetada Ele botou o mago ali, né É da mãe É da mãe Boa, beleza Tá Agora a gente vai ter que ser ligeirinho, né Tem que ser ligeirinho Vamos botar aqui, ó A P.E.K.K.A. Desse lado Bater ali Bater mais uma vez Boa Tá Boa, beleza Beleza Agora sim, golemzão ali do outro lado Vamos ver o que vai dar pra fazer ali Porque agora é a hora, hein Tá ativada a torre Eu não vou fazer nada Que vai segurar de boa Nossa É P.E.K.K.A., mano É P.E.K.A., mano Vai ser treta Vamos lá A P.E.K.A. passou Não era passar A P.E.K.A. não A P.E.K.A. não A P.E.B.E. Dragão Passou Será que conseguiu puxar tudo lá pro meio? Se eu puxar Pode dar bom Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bateu ali Vamos dar clone aqui, ó Clone aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, boa Derrubou ali, beleza Dá aqui uma salvada aqui também, né Só pra não Tô lá muito dano Vamos botar aqui nosso amigo Mini P.E.K.K.A Boa Boa Perfeito Ih, gastou a bola de fogo ali, hein Ih, tá gastando pra cá Que isso Emocionou 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 Vamos lá, vamos lá Aqui eu não quero nem saber, mano Aqui eu não quero nem saber, mano Mano, clona aqui, ó Clona aqui, ó Clonamos, clonamos Já foi Meu amigo Puxa pra trás tudo Puxa pra trás tudo Aí é meu amigo Aí é GG, moleque Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Só defender E Fechar com fogo ali Nem vai precisar Nem vai precisar, moleque Fechamos Fechamos Fechamos, moleque Conseguimos a vitória, mano Muita zoeira Muita doideira Conseguimos mais uma vitória pra vocês Ó Ó Ó Top demais, mano Pra quem não sabe Eu tô ao vivo no Facebook Nesse momento, mano Se você quer ver aí esses vídeos No Facebook O link tá aqui na descrição, mano Só vamos Bom É isso Conseguimos duas vitórias Conseguindo Usando aqui a nossa Nova torre do Relom É a torre de abóbora Com o novo Emote Eu acabei nem usando Mas tá, beleza Tá, GG Esse deck tá monstro Tá forte demais Deck de Golem aí Acabou voltando Por conta Do buff ali Que teve a bruxa Esse deck meu de Golem Inclusive Muito forte Muito forte mesmo Tem alguma coisa aqui Que não foi liberada O que aconteceu aqui O que que é Tem mais um emote Não sei Tá um aqui Mas eu não sei o que é não Meu Deus do céu O que que é aqui, mano Não sei não Vai saber Bom Tá, GG Tá falando que tem uma coisa ali Mas eu não sei o que é Então tá de boa Tá de boa Mas é isso, manos Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou aí a live Valeu mesmo de coração Tamo junto, hein Ó Tem mais live pra vocês Que tá aqui na live Pro vídeo aí Um abraço Tamo junto É nóis Falou Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, só boato Inscreva-se 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 Obrigado.